Bom, o objetivo deste exercício é determinar o valor de x para que a matriz A seja simétrica. Uma matriz simétrica é uma matriz em que ela é igual à sua transposta. E já vimos o conceito de matriz transposta, então temos condições de resolver este exercício. Então, a matriz A informada é 2x², 2x menos 1 e 0. Então, o objetivo é determinar o valor de x. Então, a matriz A, 2x², 2x menos 1 e 0. Esta aqui é a matriz A. Esta aqui é a matriz A. Agora vamos igualá-la com a sua transposta. Então, o que era a linha passa a ser coluna. Então, 2x² vai ser uma coluna. 2x². Certo? E a outra linha vai ser a outra coluna. Então, fica 2x menos 1 e 0. Essa daqui é a matriz A transposta. Vejam que temos uma igualdade de matriz. 2 igual a 2, 0 igual a 0. 2x menos 1 é igual a x². x² é igual a 2x menos 1. Então, podemos pegar uma dessas opções e encontrar o valor de x. Então, vamos pegar essa daqui. x² é igual a 2x menos 1. Veja que temos uma equação de segundo grau. Vamos passar o 2x menos 1 para o lado de cá. x² menos 2x mais 1 é igual a 0. Temos uma equação de segundo grau. Então, Δ. B² menos 4AC. Menos 2² vai dar 4. Menos 4 vezes 1. Menos 4 vezes 1, 4. Logo, o Δ é igual a 0. Ou seja, temos duas raízes reais e iguais. Logo, x vai ser igual a menos B. 2 mais raiz de Δ. Dividido por 2 vezes o A, que é 2 também. x é igual a 0. Δ é 0. 2 dividido por 2. Logo, teremos um valor de x igual a 1. Que é o valor que torna essa matriz A simétrica. Ok? Só relembrando aqui. Δ é B² menos 4AC. x' x é menos B mais ou menos raiz de Δ sobre 2 vezes A. Ok? É E aí